Quero começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Ark Survival em volta de meus amigos. E no vídeo de hoje, pessoal, na verdade é uma notícia que saiu no final de noite da sexta-feira, final de noite para nós aqui no Brasil da sexta-feira, onde na verdade estávamos esperando algo sobre a TLC3 e acabou surgindo essa imagem maravilhosa com o título de Your New Ride, traduzindo aí a sua nova montaria, meus amigos. Isso realmente foi muito interessante, eu curti pra caramba essa imagem, ao que tudo indica, né? Um sobrevivente que está com uma roupa tech e ele está prestes a montar na sua nova montaria, tudo indica aí, né? Uma montaria do Arquigênesis Parte 2. E ele é muito semelhante à ideia do Astrocitus. Parece que a ideia do Astrocitus foi muito bem aceita, não é não? Bom, se o Astrocitus é um dirigível enorme, um bombardeiro enorme, esse aí realmente se assemelha muito mais como uma motocicleta, né? Um jato, né? Um avião a jato, realmente ali o lugar onde o piloto fica, lembra muito daqueles caças, realmente muito legal. E o animal, ele tem muitas semelhanças em termos de biomas, vamos colocar assim, né? Com o Astrocitus, algo meio espacial, meio aquático, né? Aquático e espacial, que é o que o Astrocitus é, uma baleia que nada no espaço. Então esse aí está parecendo muito um tubarão que nada pelo espaço. Na verdade, não, o tamanho, o formato da cabeça, é claro que é muito mais semelhante a um tubarão do que, é claro, um golfinho. Mas isso é realmente muito legal, você pode perceber aí que é apenas um desenho, né? Não dá pra dizer muito, mas já mostra que vai ser uma criatura com selatec, né? E não conseguimos ver nenhuma arma aí, a não ser, é claro, esse tanto de turbina. Creio que vai ser realmente uma criatura bem rápida, meus amigos. E é dito, pelo menos, que nós teremos uma revelação, um review muito especial no dia 7 do 11, no dia 7 de novembro de 2020, lá na Twitch do ARC. Com certeza eu estarei lá, até porque o pessoal, eles vão estar no meio do evento que eles fazem todo ano, que é o Extra Live, que é algo muito interessante, uma obra caridosa muito interessante. E eles vão tentar bater a meta deles e tudo mais. E, geralmente, nesses eventos de Extra Live, eles sempre acabam mostrando muito das coisas. Foi assim com Aberration, foi assim com Extinction, foi assim com Arquigénesis. E, né, por que não com Arquigénesis Parte 2? Isso realmente é muito, muito, muito interessante. E, é claro, dia 7. Dia 7 de novembro, que vai cair. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu calendário, meus amigos, que eu tô trabalhando aqui com o calendário aberto. E no dia 7 vai ser no sábado, perfeito. Então, o evento ARC Fear Revolved, ele vai ser finalizado na sexta-feira, no dia 6 de novembro, e logo após. No sábado, nós já teremos o evento Extra Live, que vai ter não apenas essa grande revelação do Arquigénesis Parte 2, mas a TLC3 com Mamute e Estegossauro apenas. Bom, pelo menos por enquanto, né? Mas, infelizmente, parece que não teremos outros animais anunciados, a menos que eles estejam preparando realmente uma surpresa para nós. Há muitas dúvidas que ficaram, né? Se vai ser só isso mesmo, se haverá uma TLC4. Eu tô torcendo realmente pra que haja uma TLC4, mas eu acho que vai ficar só por isso mesmo. Mamute e Estegossauro. E eu acabo incluindo o Carnotauro, porque por mais que ele não passe por uma remodelagem, vou colocar assim, física, né? É que nem o Parasauro, né? O Parasauro não passou por uma remodelagem na sua skin, mas sim no jeito com que o Parasauro se comporta na... Como é que se fala? Na função do Parasauro. Então, o Carnotauro hoje, ele é muito mais temeroso do que o Carnotauro de alguns meses atrás, né? Então, eu encaro essa nova habilidade como pertencente à TLC3. Então, eu incluiria aí Carnotauro, sem parte de skin, e o Mamute e o Estegossauro. Então, é isso, meus amigos. Ah, fora que também vai ter aí, no dia 20 de novembro, uma sexta-feira vai estar habilitado aí as transferências pro Crystal Wilds, tanto para o oficial do Xbox, quanto do PlayStation 4, o que é muito interessante pra você, meu amigo, que joga. E uma pequena mudança, o pessoal tinha falado que haveria apenas XP e acasalamento no Arc Fear Evolved, e eles decidiram colocar o Harvesting e o Taming também, meus amigos. E uma das coisas que sempre acontecem nos eventos Extra Live, inclusive, isso acaba encorajando as pessoas a fazerem as doações no Extra Live, é que, geralmente, eles põem o servidor, sei lá, eles começam com 1x. E aí, conforme vai acontecendo as doações, o rate dos servidores vai aumentando. Então, vai pra 1x, 1x e meio, 2x, 2x e meio, 3x, 3x e meio, e, geralmente, ele vai até 8x. Então, é muito provável que eles vão colocar a mesma coisa, até 8x. Quem sabe 9x um dia, né? Mas, enfim, meus amigos, essas são as... Algumas novidades, na verdade, são bem poucas, né? Mas o que fica aqui, realmente, é essa imagem maravilhosa de um Astrocitus versão tubarão, né? E eu espero, realmente, um animal extremamente rápido, extremamente veloz. E, meu, vamos que vamos, vamos que vamos, né? Esperando aí o Arquigênesis Parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe aí o seu comentário sobre que criatura você acha que é essa. Você acha que, realmente, ele é um tubarão? Você acha que ele vai ter... Vai ser nível alto, apenas com cela tech? Ou você acha que vai ter cela normal? O que você acha sobre essa criatura? Você acha, também, que haverá outras criaturas, alguma outra surpresa na TLC3, antes do dia 7 de novembro? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito, pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Que a força esteja com você, sempre! E aí